Bem, vamos começar falando agora sobre o período do defeso do caranguejo, onde fica proibida a captura, o transporte, o beneficiamento e o comércio do caranguejo-sá. O período do defeso começa no próximo sábado, dia 11 de janeiro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, a instrução normativa que proíbe a captura, o transporte e o beneficiamento do caranguejo-sá. Em determinados períodos, o comércio não poderá ser feito nos estados de Alagoas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. De acordo com o documento, que considera três períodos específicos para o defeso em 2020, os crustáceos não podem ser manejados nas seguintes datas. O primeiro período começa próximo sábado, dia 11 de janeiro, e vai até o dia 16. O segundo período vai de 10 a 15 de fevereiro. O terceiro período vai de 10 a 15 de março. A instrução normativa expõe que os animais estarão nestes períodos em processo de reprodução. Portanto, o descumprimento do defeso acarretará em penalidades e multas para os envolvidos na coleta, transporte, beneficiamento ou comércio dos crustáceos. O documento enfatiza que quem possui animais em estoque, vivos, congelados, pré-cozidos e inteiros em parte, deve preencher um formulário de declaração de estoque do caranguejo-sá e apresentar na sede do Ibama.